Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre o COAF. O COAF, ou Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a natureza de bens, direitos ou valores oriundos de crimes. O COAF é um órgão administrativo responsável pela prevenção e fiscalização da prática do delito de lavagem e tem por finalidade disciplinar, aplicar penas, receber, examinar, identificar ocorrências suspeitas previstas na lei. Geralmente é um fato ou sequência de atos praticados para mascarar a natureza, localização, movimentação ou propriedade de bens, entre outros. Com a intenção de reinserir-os na economia com aparência de licitude. Desse modo, o COAF é o principal órgão brasileiro neste tipo de inteligência. Além de ser responsável por elaborar autoavaliações e enviar relatórios anualmente ao GAF, ou Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br e se inscreva para receber a nossa newsletter. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Bluesoft ERP. Sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais! 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 Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!